Veja o momento exato do flagrante, olha só. As câmeras de segurança são de um comércio na rua Santos Dumont. Repare que um carro branco se aproxima, ao lado uma moto. Em seguida, no sentido contrário, um outro veículo, o que parece ser um táxi, também se aproxima pela contramão. Ao fundo, um carro está estacionado. O táxi consegue passar na contramão e atinge o veículo parado. Com o impacto, o carro é erguido no ar e, em seguida, capota. Veja o momento do acidente. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o atendimento das vítimas. No carro, estavam três adultos e uma criança. A criança não se feriu. Já a mulher machucou o pé e o homem teve um ferimento leve na cabeça.